A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com o guitarrista sergipano Igor Brasil. Ele está lançando seu primeiro álbum solo, Dialeto Sonoro. Um papo sobre sua trajetória musical, passando pelos grupos Alma Jane e Eco Afrobeat, as participações especiais e suas referências musicais na guitarra e no violão brasileiro. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena. E hoje nós vamos conversar com o guitarrista, violonista Igor Brasil, cantor, compositor. Ele faz tudo, tocou em várias bandas, esteve com a gente na hora do rango há muito tempo, com duas bandas, Alma Jane e também com o Eco Afrobeat há muito tempo. Já é sócio da Rádio Brasil Atual, a gente está muito feliz em recebê-lo. Mas, Igor, antes de você falar desse trabalho solo, que é o primeiro, e eu dou vivas aqui, é o primeiro trabalho solo, que é muito legal, o músico que toca com várias bandas, mais uma hora vai tocar o seu trabalho instrumental, a sua produção solo, que é muito legal poder lançar. E antes de você falar do Dialeto Sonoro, que você está lançando, eu queria que você fizesse uma reflexão aqui com a gente desses tempos de pandemia. Desde março do ano passado, a gente entrou nessa situação dramática, os músicos e o mundo. Parece que ele está falando só da gente, mas o mundo entrou nessa dificuldade, isolamento, mas o músico sentiu muito, ainda mais você que toca com banda, você é um cara que faz gigs por aí, toca. E aí parou tudo, meu amigo, parou tudo e não sei como foi para você. Eu queria que você fizesse um relato, uma reflexão sobre esse tempo todo, que a gente ainda está passando, aguardando o ano que vem para poder fazer ao vivo, inclusive, o show desse disco, fazer um projeto ao vivo que a gente está aguardando. Então, bem-vindo aqui, Igor Brasil, mais uma vez, você é muito querido. E agora vamos falar um pouquinho desse momento que você fez. Parece que você até retornou para a sua terra, para servir. Para a Caju, fui para a minha terra natal. Conta aí como é que foi tudo. Do lado pessoal também, porque o negócio da saúde, a gente ficou... Todo mundo ficou assustado. Todo mundo ficou assustado, né? Quem não ficou? Primeiramente, meu querido, obrigado novamente por disponibilizar o espaço para a música brasileira. Você merece. Para a música de qualidade, né? Para quem faz música com o coração. Enfim, esse momento de pandemia foi um momento muito difícil para todo mundo, mas especialmente para os músicos, né? Simplesmente, a nossa profissão acabou em duas semanas. Eu lembro que eu toquei num sábado, devia ser 15 ou 13 de março, e estava com a agenda do semestre cheia, né? Cheio de shows. E daí, na segunda, foi o lockdown e, de repente, no fim da semana, caíram todos os shows do mês, né? E na semana seguinte caíram todos os shows do semestre. Foi tudo desmarcado. E você estava fazendo com o que na época? Você estava tocando com quem na época? Ah, eu estava tocando com o Amar e Budar as Coisas Tributo, que é um projeto em homenagem ao Belchior, junto com a Karina Burr, com a Marisa Hort e com a Taciana Barros. Legal demais. Estava tocando com o Alma Jem, com o Eco Afrobeat e Marco Villani, que é um artista baiano. Como eu falei no começo, toca em bar. É, quando o mundo existia e a gente podia tocar por aí, eu sempre gosto muito da performance e sempre fiz a questão de tocar com o máximo de artistas que eu admiro, assim, o possível. E daí, a coisa simplesmente colibre. Foi um choque que a gente não sabia muito o que esperar e acabou de uma hora para outra mesmo. E daí a gente ficou desempregado, né? E sem uma perspectiva de saber quando as coisas iriam voltar ao normal, né? Tudo muito incerto. Então, foi um período complicado. Eu ainda fiquei quatro meses aqui em São Paulo, né? Depois do início da pandemia, mas aí eu resolvi voltar para a minha terra natal, que é Aracaju, passar uns tempos lá e acabei ficando quase um ano e meio lá, né? Acabei de retornar a São Paulo faz um mês. Você fez o movimento, né? Percebendo um pouco dessa volta. É, você fez o movimento, Igor, que a gente detectou aqui nessas tantas entrevistas desde o de março do ano passado, mais de 400, né? Eu falo porque a gente ouviu muita gente e a gente também detectou isso aqui. Muitos voltaram à terra de origem, né? Como esse movimento, esse êxodo urbano que você fez, voltou para a sua terra. Muita gente teve esse movimento por vários motivos. Primeiro para ajudar a família, para estar próximo da família, isso é importante. E primeiro porque não estava aguentando São Paulo, isolamento, né? As coisas todas aqui são complicadas também. Aí pode, pelo menos, estar. Você está isolado, mas está junto com a família, podendo ajudar. Acho que é por aí, não sei se é o caso. Não, é exatamente por aí. Tem uma questão mesmo, assim, física. Porque São Paulo, eu amo São Paulo, é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade que tem um problema de espaço, né? A gente tem pouco espaço aqui na cidade, né? Moro em apartamentos pequenos. Então, o isolamento em São Paulo estava sendo muito difícil para mim, sabe? Ficar dentro de casa, assim, com pouco espaço. E voltar para a minha terra em Aracaju, enfim. Lá a cidade, ela respira com mais facilidade. E aí eu pude estar em contato com a natureza, estar em contato com a família. E, ainda assim, manter o isolamento. Então, foi importante para a minha sanidade mental, né? Estar num lugar mais amplo. E na praia também, né, Igor? Vamos combinar. Nada contra o São Paulo, mas aqui. Ali tem aquelas praias maravilhosas, né? Exatamente. Tem a praia de Atalaia, para a gente dar uma caminhada. É uma delícia, uma delícia. Então, foi esse movimento, né? E também por questões financeiras, né? Estava aqui sem trabalhar, bicho, né? E ficou difícil de manter aqui, né? A vida em São Paulo. E a família? Você deu um apoio lá? Alguém teve problema? Você teve algum problema pessoal de saúde? Você teve que resolver alguma questão familiar mais urgente? Não, nós, assim, mantivemos um isolamento, mas o Covid é meio que uma loteria, né? Às vezes você está... Eu tive Covid, estava isolado e acabei pegando. Lá em Aracaju. Lá em Aracaju mesmo, é. Enfim, não consigo identificar. Então, é uma questão meio que um pouco de sorte também, né? Porque eu posso afirmar que me cuidei. Mas, para mim, foi apenas... Foi difícil, mas foi leve. Eu não tive nenhum problema respiratório. Ainda bem, ainda bem. Tive outros membros da família que tiveram, mas também nada de muito grave. E está tudo bem em casa, ainda bem. E a mais loucura também, se você se cuida, você não sabe com quem pegou, né? Aí você fica assim, querendo saber. O pior é isso também, né? Você quer saber... Mas eu me cuidei, eu fico isolado, como é que eu peguei e tal, né? Tem essa loucura também dessa pandemia, né? É loucura mesmo. É, a gente fica nessas paranoias, né? Não só essa de saber, né? Mas ficar isolado é uma coisa difícil, né? Eu acho que está todo mundo meio doido, né? Em algum nível, nem que seja pequeno, ou por estar sozinho, ou por questões de trabalho, por questões financeiras, né? Enfim, afetivas também. O período não está sendo fácil, não. A gente está passando ainda por um momento histórico que eu não imaginei nunca que a gente fosse... Chega parecido de algo como isso, né? Ninguém, né? Ninguém imaginava alguma coisa desse sentido. E vai nos marcar para sempre mesmo. Não tem como, né? Porque é o sentido também do tempo, né? Você tem esse tempo isolado. Agora a gente está, aos poucos, com muita cautela, né? Tentando voltar aos shows ao vivo. Eu já fui convidado para ver trocentos shows, mas ainda estou meio esperando a minha terceira dose. É certíssimo. Com vontade, vontade eu tenho de ver vocês tocando, que eu adoro, né? Os instrumentistas, os músicos, os cantores, cantoras. Convidam e tal, mas vai estar tudo isolado. Eu fico muito cuidado. Mas, enfim, é assim. É que é difícil, né? Agora, com as pessoas vacinadas, eu me sinto mais... E também estando vacinado, né? Me sinto mais confortável para voltar a tocar. Porque eu não tinha feito nenhum show nesse período todo. Voltei para São Paulo faz duas semanas e fiz meus primeiros shows agora, né? Isso aí. Mas a gente fica desconfortável mesmo. Porque é difícil. Por mais que as pessoas falem de protocolo, que estamos mantendo o protocolo e está tudo certo, a gente estava com... E está ainda com a carência afetiva, né? Então, quando a gente vê outro ser humano... Acaba furando o protocolo. Exatamente. A gente não consegue. Aí acaba dando um abraço. Acaba, enfim... É difícil manter as coisas estritamente como teriam que ser, teoricamente, né? Agora, Igor, o dialeto sonoro surgiu na pandemia ou já estava? Porque você tem trabalho aí há muito tempo, né? Então, eu acho que já estava... O projeto era antigo. Mas ele foi produzido agora, foi bolado há muito tempo. E você conseguiu produzir agora? Quando que foi o tempo dessas coisas aí? Na verdade... Que você ficou lá, né? Fiquei lá. O disco, na verdade, é o seguinte, Colibri. Eu consegui fazê-lo durante a pandemia, né? Quando eu cheguei em Sergipe. O disco, ele contou com o patrocínio da Lei Aldir Blanc. É ótimo. Eu ganhei um edital da Funcaju, que é a fundação de cultura lá da cidade de Aracaju. E consegui o dinheiro para fazer as gravações, né? Só que a ideia do disco, ela é muito antiga já. Tem músicas que têm mais de 15 anos, cara. Assim, eu sempre, apesar de não ter lançado um disco solo antes, eu sempre compus música brasileira, música brasileira instrumental. Só que a gente fica meio... Tem um certo receio de se lançar como artista. Na verdade, é difícil saber quando você está pronto, né? E para lançar um trabalho, assim, botar o seu nome. E a verdade é que você nunca está pronto. O processo é contínuo de aprendizado, né? Então, eu fui compondo ao longo dos anos e sem a coragem de fazer o trabalho. E durante a pandemia, eu estava lá, né? De repente, me vi sem as demandas do dia a dia, né? Que é de acompanhar os artistas, de dar minhas aulas, enfim. Eu disse, pô, vou voltar e me reconectei com a música que eu sempre quis fazer, né? Que é a música brasileira. E fiquei nessa, né? Estudando, estudava o dia inteiro, compunha. Me dediquei muito. Tive esse privilégio, né? De poder me dedicar à música novamente. Com o tempo todo. E fui concebendo o disco. Mas aí, à medida que eu botei no papel, né? Beleza. Passei no edital, vou começar a gravar. Fui fazer uma seleção de músicas que eu já tinha. Só que nesse processo, a gente vai buscando inspiração nos artistas que a gente gosta, né? Então, escutei muita música. Escutei muito Hermeto, Egberto, Guinga, Pixinguinha, Jobim. E daí, eu me inspiro muito quando eu estou escutando música, assim, né? Enfim, eu... O Tom Zé fala do plágio combinador, né? Que ele não é um compositor. Ele é um plágio combinador. Ele pega elementos de um, de outro artista e vai juntando. Então, eu acabo me inspirando. Assim, eu compactuo com o Tom Zé nessa afirmação. Então, eu vou me inspirando com músicas de determinados artistas. E daí, quando eu vi, eu tinha composto vários temas para o disco que acabaram entrando, né? Então, o disco tem músicas que têm mais de 15 anos e tem músicas, umas quatro, se eu não me engano, que foram feitas durante a pandemia, né? Durante o processo de gravar o disco. E também o fato de você voltar para a tua terra também não inspira. Você falou dos seus ídolos que te inspiram. Mas voltar lá para Paracaju, ali, como eu falei, vendo a praia e, enfim, passeando. Passeando. Ficou isolado, mas... Pegou com o ouvido. Eu estou falando assim, inspira ou pelo menos está na sua terra, né? Isso pode ser um motivador. Não sei, estou perguntando. É isso mesmo? Não, é isso mesmo. É um motivador muito grande, né? Porque... Olha, eu morei muitos anos aqui em São Paulo e estou de volta. São Paulo é uma cidade artisticamente muito interessante, assim. Tem coisas do mundo inteiro, né? Tem gêneros, gente... Deu uma travada agora, Igor. Bom, nós tivemos um probleminha técnico, mas a gente já voltou aqui com o Igor Brasil. Igor, você estava falando de São Paulo. Como São Paulo é, né? Como São Paulo reage às diferenças, né? Você estava exatamente falando sobre isso. Continue, por favor. Depois que a gente teve esse problema técnico, vamos seguir. Diga. Tá. Não, eu estava falando que você perguntou também sobre a volta para Aracaju, né? Se foi uma inspiração ou não. Então, eu disse que sim, foi uma inspiração e fiz um paralelo com São Paulo, porque São Paulo tem essa questão de, na minha opinião, assim, estar voltado um pouco para fora. Tem coisa do mundo inteiro acontecendo aqui. É uma cidade super cosmopolita e maravilhosa. Só que, às vezes, eu acho que falta um pouco um olhar para dentro do Brasil. E essa volta para o Nordeste, ela foi muito importante por causa disso, né? Para sentir novamente de perto essa conexão com a minha terra, com essa nordestinidade e com a brasilidade, que, às vezes, eu acho que ela fica um pouco perdida aqui, né? Porque aqui a gente está exposto a muitas coisas do mundo inteiro, enfim. Então, voltar para Aracaju foi muito importante, escutar baião de novo, porque lá o forró toca, né? É, claro. O tempo todo. E daí a gente, né, escutando forró, escutando a música afro-brasileira, e não só na parte musical também, né? Então, a gente vai comer e come cuscuz, muqueca, né? Enfim, coisas da cultura nordestina. Isso daí foi muito importante para mim, para uma fonte de inspiração mesmo, né? E uma reconexão com a música nordestina. Enfim, foi bem importante, me inspirou bastante. E aí você também pode se dedicar ao seu trabalho, como você estava falando, né? Poder dedicar o trabalho próprio à sua expressão, à expressão da sua música, né? O trabalho autoral, como a gente fala, não é importante. Você toca com tanta gente, ensaia com tantas coisas, com tantos sons e tal, poder fazer o trabalho próprio e desenvolver, não é uma coisa melhor, né? Do jeito que você quer, né? Como disse um amigo nosso aqui, a diferença entre tocar com o grupo e tocar sozinho, fazer o solo, é que quando você fizer o solo, você não pode culpar ninguém pelos erros, né? Porque é tudo com você mesmo. Exatamente, não dá para se esconder, né? Não dá para esconder. Não, foi outro lá, não foi, não tem nada a ver com ele, não. Aí é só você, não tem como. Vamos começar a passear um pouquinho pelo dialeto sonoro? Vamos começar com duas, né? O Baião, como que é? Baião? Enrolf. Enrolf. E o Bossa para o Bonfá. Então fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora na sequência. Baião e Enrolf. Bacana. O Baião e Enrolf foi uma música que eu compus quando eu estava... Eu fui para a Irlanda e fiquei numa cidade, né? Na verdade, é em Dublin, tem uma península que se chama Enrolf, eu fiquei hospedado lá. E daí eu estava viajando já há alguns dias e estava sem violão, né, cara? Eu estava chateadaço, assim, né? Estava curtindo viajar, mas sem tocar a gente fica meio triste, né? E daí na casa que eu fiquei hospedado tinha um violão. E daí eu fiquei tocando violão e Enrolf, mais do que conhecendo Enrolf. E daí saíram várias músicas e uma dessas foi o Baião e Enrolf, né? Fiz um baião lá, então decidi nomear com o nome lá da cidade, né, do distrito. E a Bossa para o Bonfá é uma homenagem ao Luiz Bonfá, né? Um dos grandes violonistas e compositores brasileiros, né? Que teve uma carreira brilhante nos Estados Unidos, né? No mundo inteiro. Então é uma música que... O que eu estava falando um pouco antes, sabe? Do Tom Zé, do Plágio Combinador. A Bossa para o Bonfá é inspirada um pouco em Manhã de Carnaval. Tem umas sequências de acordes que tem no Manhã de Carnaval. A melodia não tem nada a ver, mas assim, tem um aspecto, uma sonoridade geral que para mim remete ao Bonfá. É, mas também tem isso, né? Você que toca violão e guitarra, as referências são muito fortes. O violão brasileiro é muito expressivo, né? Os grandes mestres do violão. Você está, o Baden Paulo, o Hélio Delmiro, você facilitou Tom Jobim, Pixinguinha, tem o Choro, tem toda essa turma, né? Que toca muito violão, toca muitos instrumentos, né? Então, a inspiração, ela vem e essa escola do violão e da guitarra brasileira é muito expressiva e isso fica impregnado em você mesmo. Não tem como, né? Não, não tem como. Tem duas coisas que falam... Quer dizer, o pessoal fala que brasileiro sabe jogar bola, né? Em alto nível e joga mesmo. E a outra coisa é a música popular, cara. A música popular que a gente faz, ela está no mais alto nível da música mundial, assim. Pode ter gente que seja igual a gente, mas melhor não tem. O que a gente faz aqui é muito expressivo, é muito importante para a história da música. Eu defendo mesmo, assim, com unhas e dentes. Se Caetano cantasse em inglês, já tinha uns cinco Nobels aí. E é isso aí, bicho. Então, e voltando à questão do violão, o Brasil tem essa tradição do violão, né? Não da guitarra muito. A guitarra, ela veio um pouco depois, né? Mas mais do violão, de Garoto, de Lermando Reis, aí daí chegando no Baden Powell, né? Enfim, e Amandu e vários outros violonistas que trazem essa tradição, né? A música brasileira, né? Rafael Rabelo, né? Rafael Rabelo. É muito associada ao violão, né? É associada a tal ponto que o Hélio Delmiro, que você citou, que ele é conhecido também muito por tocar guitarra, né? No trabalho solo dele e nas bandas deles, mas ele toca guitarra como se fosse um violonista, né? Com palheta, ele não toca com palheta. Ele vem dessa tradição do violão. Pois é, e se você olhar os discos da Elis, né? Com o grupo que o César Mariano montou, né? Que era o Paulinho Braga na bateria, o Isão no baixo, o Hélio Delmiro no violão e guitarra, e o César, né? Aquilo é uma coisa... Que banda, hein? Que banda, né? Às vezes o Chico Batera dava umas percussões também. Era incrível, né? Então, um entrosamento, um balanço, né? É maravilhoso, né? Então... É, esses caras aí foram... Pô, demais! Esses caras foram que, nessa formação de banda, né? Batera, baixo, piano, guitarra, foram eles que formataram meio um jeito de tocar samba, né? De tocar música brasileira com essa formação mais moderna, né? Isso daí é história mesmo. É, daqui a pouco você vai falar um pouquinho das suas formações aí, musicais. A gente vai ouvir, então, o Baião em ovo e o Bossa pro Bonfá. Essas duas rodas! Vamos rodar agora. Roda! Roda! Música 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 Estamos de volta com o Igor Brasil, a gente está falando do disco Dialecto Sonoro, o primeiro álbum solo do Igor Brasil, que já tocou com muita gente, né? Eu diria saber com quem você não tocou ainda, porque você tocou com muita gente. E tem as bandas, o Alma Jane, o Eco Afrobeat e outros projetos que você participou aí, né? Como guitarrista e como violonista também. Então a história é muito longa da sua carreira e das coisas que você faz e agora é o prazer de estar lançando o álbum solo. Mas eu queria saber como tudo começou, meu caro Igor, você começou com violão, você, a família tocava, aquela velha história, a gente quer saber, né? Se pode ser o clichão, não, a família toda tocava e era natural que eu tocasse. Conta aí a sua história. Não, na verdade, na minha família não tem nenhum artista, nenhum músico e foi até difícil convencê-los que eu queria ser músico, né? Mas minha história, eu comecei na guitarra, né? Não foi nem no violão. Comecei relativamente tarde, com 15 anos, né? Na verdade, não acho tarde não, mas é que músicos, assim, tem várias histórias de gente que começou aos 5, 6 e já estava tocando, né? Mas eu comecei com 15 anos a tocar e eu gosto muito de rock, cara, eu sou fã do Led Zeppelin e eu queria ser igual o Jimmy Page, adoro o Jimmy Page. E aí comecei a tocar guitarra e curtia, cara, e quando eu vi eu estava tocando mais guitarra do que fazendo outras coisas e... E já tinha uma tradição em Sergipe de guitarristas ou caras que eram referência pra você lá? Às vezes tem um músico lá que pode não ser conhecido nacionalmente, mas é uma grande influência. Tinha isso ou não? Não, mas isso não tinha muito, não. Não tive essa influência inicial lá, não. O que tinha bacana, que tem no Nordeste muito, é que o seguinte, cada moleque montou uma bandinha e ele já compõe. Isso é muito louco. Minhas primeiras bandinhas a gente já fazia músicas próprias, sabe? Esse negócio do cover, ele não é um negócio que acontece um pouquinho, mas não vinga muito, não. O pessoal lá tem esse negócio de tipo, não, vamos tocar, vamos fazer música própria. Por pior que fosse naquela época que a gente estava começando, né? Começando, né? Mas a gente tinha essa coisa de tentar criar alguma coisa nova. Mas, enfim, eu comecei a tocar com 15 e aos 17 eu resolvi ser músico profissional, mas eu não sabia o que era ser músico profissional, né? Porque não tinha nenhuma referência e fiz meio que uma loucura, né? Que foi vir para São Paulo. Eu vinha com 17 para 18, pouco antes de eu completar 18 anos, eu me mudei para cá e vim estudar aqui. Comecei a tocar, fui morar em Campinas um tempo, que eu fiz faculdade de música lá. Eu sou formado em música popular. Lá na Unicamp. Fiz mestrado na Unicamp, fiz mestrado em música popular também. Mas a minha história inicial não tem essa questão da família, não. Assim, a família me influenciou no seguinte, minha família gosta de música. Meu pai sempre escutou muito Beatles, Caetano, Gil, essas coisas do Nordeste, né? Alceu também. Então, era uma família que a gente escutava muita música, mas que não tinha nenhum instrumentista, né? Então, o gosto pela música vem sim da família, mas a parte de me tornar músico foi uma aventura mais minha mesmo, que eu tive que ir desbravando e correndo atrás para conseguir. Legal. E aqui você conseguiu encontrar o que você queria, o estudo da guitarra, do violão, na Unicamp? Sim. Sim. Ah, aqui tem muito trabalho, né? E tem muita informação, muita coisa acontecendo, né? Então, é um ambiente muito propício para a criação artística também, né, cara? E você teve bandas lá em Sergipe ou aqui em São Paulo, na Unicamp, em Campinas? Sim, sim. E bandas, quais foram os primeiros trabalhos que você fez? Olha, lá em Sergipe, ainda adolescente, eu tive uma banda chamada O Crivo, que era uma banda que misturava música regional com rock, que era uma coisa que ainda é forte, né, que eu gosto muito. É legal. Mas naquela época era, né, Chico Sainz estava lá e era um negócio massa, né? A gente foi bastante impactado pelo som do Mangue Beat, né? E depois, assim, já na universidade, eu alternei momentos, assim, de estar dedicado à música brasileira e estar estudando muito a Bossa Nova e tocando Bossa Nova, tocando música brasileira, música de Hermeto. Tive um grupo chamado Clube de Bolso, que a gente tem um disco lançado, que é com o Gustavo Boni, que é o baixista, inclusive, que toca nesse disco solo meu, o Luiz André, que é um baterista que hoje mora na Áustria, e o Matheus Alvizzi, um pianista, que a gente tocava uma espécie de jazz funk ou jazz fusion, né, inspirado por John Scofield, pelo próprio Miles Davis. Enfim, eu sou uma pessoa que eu tive vários momentos. Na minha vida musical, já teve momentos que eu achei que eu seria um guitarrista de rock, em outros momentos eu seria da Bossa Nova, em outros momentos da música instrumental brasileira, do reggae, do afrobeat, tudo isso se juntou, né? Depois eu descobri que eu não precisava ser de nenhum desses lugares, que eu podia tentar achar um lugar comum, né? Exatamente, um lugar que expressasse todos esses afetos que eu tenho musicais. Claro, e as influências todas, né, vão se juntando e sai o seu som, né, assim que é. Eu sempre pergunto da memória afetiva musical de todo mundo que participa pelo programa, porque isso é que determina, né, o som que a pessoa vai fazer, né, o som que ela acaba se expressando, né, o som que ela acaba idealizando e compondo, né, porque tem toda aquela influência, aí junta tudo, né, é que a gente tem aquela coisa das tendências, tem uma época que a tendência, rock and roll, é óbvio que um garoto como você lá na guitarra tinha que tocar Led Zeppelin, pô, né, não tinha como não tocar você, é influência natural. Aí depois vem o Mung Beat, também outra influência, né, natural, e aí chega na universidade e tem todo aquele monte de sonoridades pra entender, pra conhecer e pra estudar. Amplia mais o leque e aí chega no seu som, né. E agora você tá lançando o álbum solo, esse que é legal, pô. Pois é, pois é. Então eu vou fazer aquela pegadinha sua, você tá com o violão aí? Qual que é a primeira música que você fez, você mesmo, né, como você falou, que vocês já no tempo lá de Aracaju não faziam corvo, já faziam composição própria. E qual que foi a primeira que você fez? Dá uma canja pra gente ver aí no violão. Segura o microfone aí, não sei como vai ser, mas eu vou tentar. Tá bom, vou posicionar não, tá aqui o microfone posicionado. Na verdade é o seguinte, eu vou tocar a música que você falou de primeira, que é a primeira música do disco, que se chama Lamento. Vamos lá. Claro, você manda, é sua? Exatamente. 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 Se inscreva. 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 交 terrena. Muito ted Meine. Se inscreva. reunir os quatro. E eu entrevistei, ainda não consegui falar com o Hermeto, mas já entrevistei o Heraldo, já entrevistei o Théo de Barros e o amigo nosso está fazendo, acaba de lançar um trabalho com o Hermeto também, entrevistou Ayrton Moreira também. Então, a ideia de juntar os quatro é como juntar os Beatles, só que a gente não está conseguindo. Exatamente. Se vocês conseguirem fazer isso, vai ser histórico para a música brasileira. É uma vontade que tem aqui. Um dia ainda vou convencer o patrocinador, o cara vai juntar os caras. Mesmo, né, é que cada um está de um jeito, o Heraldo, outro dia eu vi, teve algum problema de saúde, mas está tocando muito ainda, né? O Hermeto também toca muito. O Ayrton continua, pelo mundo afora, tocando demais, né? O Théo de Barros mais reservado, mais em casa, que é o jeito dele, né? Mas já juntar os quatro seria uma ideia incrível, né? Não, você tem que fazer isso, por favor. Então, vamos ouvir o Hermética, você vai falar um pouco do Hermética e o Think Star, por favor. Tá, o Hermética, né, o nome já diz, uma homenagem ao mestre, um dos maiores de todos. Fiz inspirado numa música chamada Música das Nuvens e do Chão. É muito legal. E o Think Star é a única música, assim, que tem uma influência mais jazzística, assim, de um jazz mais moderno no disco. Aí eu me influencio, né, tem um... uma sonoridade, assim, que eu acho próxima do Pat Metheny, que é um guitarrista que eu sou fã também, né? Então, essa foi a que saiu um pouco dessa questão da brasilidade, né? porque os músicos que tocaram, depois eu vou poder falar sobre eles, né, Salomão, Guégué e Boni, foram, assim, sensacionais, assim, a interpretação deles nessa música. Enfim. E o Think Star também, da sequência? É, não, então essa eu falando sobre o Think Star. E Think Star é uma música que eu fiz, essa eu fiz no meio do processo, sabe? E daí eu tenho dificuldade pra dar nome pras músicas, né? Porque daí fica aquele monte de arquivo no computador e eu não sei que música é. E daí essa, eu tinha certeza que tinha que estar no disco, por isso que chama Think Star. Agora que eu entendi, eu falei, mas o que que ele inventou esse nome? Agora que é o nome do arquivo, lá. Agora que é o nome do arquivo, assim, Think Star, Think Star. Exatamente. Tem que estar dentro do projeto. Virou o nome da música. É, legal. Então vão vir essas duas canções, lembrando até que você falou do Pat Metheny, né? Que ele é super... Influência. Ele influencia e é influenciado pela música brasileira, né? Sim. É um negócio meio louco. Ele é super fã dos violonistas. Do Clube da Esquina também. Do Clube da Esquina. Super fã do Toninho Horta e da música brasileira, né? Isso. É muito legal. Do Milton Nascimento, óbvio, né? E de todos os músicos brasileiros. Ele tem uma ligação com o João Bosco, com o Ivan Lins. Ele tem uma ligação muito forte. Então é legal você falar que ele influencia a gente, os músicos brasileiros, mas ele também é influenciado pelos músicos brasileiros. Isso que é legal, né? É isso que é legal. Aí ele veio beber da nossa fonte também, que ele não é bobo nem nada. Sem dúvida, não é bobo. Então vamos ouvir a Hermética e tem que estar. Vamos rolar. Roda! Aplausos Amém. 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 Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Igor Brasil, diretamente de São Paulo, apartamento aí de São Paulo. Ele esteve em Aracaju, na terra dele, voltou e está lançando o disco, né? O disco Dialeto Sonoro. A gente está passeando para esse trabalho. Primeiro álbum solo do Igor Brasil, que já tocou. Você já conseguiu marcar em todas as bandas que você já tocou? Já tocou em tanto lugar? Ah, eu nem lembro, viu? Nem lembro, viu, Colibri. Quando você olha a ficha técnica, a gente fala, pô, pai, eu toquei nesse aqui. Eu não sabia. É, é difícil lembrar às vezes. Rola várias vezes quando eu vou fazer um release ou fazer um currículo, né? Eu falo, pô, lembra desse show, pô? É. Agora você falou de um que eu me orgulho muito, né? Você falou desses que eu não estava lembrando. Eu toquei com o Dimelo um tempo. Dimelo, grande querido amigo. Muito legal, muito legal. Pessoa maravilhosa, muito doido, gente fina pra caramba. E era divertidíssimo tocar com o Dimelo. Clareou. Clareou, nosso querido Dimelo. Gente finíssima, velho. Então, aí a gente não lembra, mas às vezes vem. Ah, é? É, ele é um cara incrível, né? Ele tem uma relação. Depois que fizemos entrevistas com ele e tal, a gente continua batendo papo. Ele liga pra mim. Agora eu vou fazer show, as pinturas dele. Ele é um cara muito simpático, né? E aí uma figura encantadora da música, né? É muito legal também poder tocar junto com essa turma toda, né? Sim, aprendi bastante. Por exemplo, quando o guitarrista é requisitado em estúdio, como você é, você vai lá fazer um negócio que você não sabe bem o que é, assim, tipo, faz a base pra alguém. Rola esse tipo de coisa, não? Ah, às vezes a gente tá na roubada, né? As pessoas chamam, né? Eu não sei se é roubada, eu só perguntei. Não, é porque, né? Às vezes acontece da gente estar em situações, assim, não só no estúdio, né? Mas às vezes um guitarrista e um amigo não podem fazer um show, tem dois shows no mesmo dia, você tem que substituir, você não sabe muito bem o repertório, né? E daí você vai meio na roubada, mas a gente acaba se virando, assim, dando um jeito de fazer acontecer, né? É a experiência que conta muito. Mas, assim, aquelas gravações que você participa, o cara convoca você, te mostra o som que tem que fazer e você não sabe exatamente o que é e depois você descobre que é pra determinado cantor, cantora ou determinada trilha. Já aconteceu essas coisas no estúdio? Não, não, comigo não muito. Comigo, assim, o que acontece é de chegar no estúdio e as pessoas falarem, não, vamos aí, ó, mostra a música na hora, se inspire e vá, né? Não mandar o material com antecedência, mas de mandar gravar pra pessoas que eu não sei qual o destino final, ainda não aconteceu comigo, não. Mas é sempre bom saber, né? Porque daí você tenta se adequar àquele artista também, né? Colocar a sua musicalidade junto com a do artista, né? Porque tem muito músico de estúdio que toca pra, né, pra vários lugares, sim, é isso, né? Sim. Você tá falando, você como instrumentista que vai ao estúdio trabalhar também, tem, por exemplo, o Dino dos Sete Cordas, só pra lembrar um violonista incrível, né? Ele tocava em tanta música, tanto... que ele não sabia se era o disco da Bete Carvalho O filho da Clara Nunes, porque o cara... e ele era requisitado em tanto, e tava lá tocando, então tinha a base, ele tinha o negócio lá, e era muita coisa, né? Que eles eram muito requisitados, né? Sim, ó, um exemplo disso é no disco do Di Mello, o disco clássico lá, que eu não lembro de que ano que é, 70 e alguma coisa, a banda, quem toca teclado é o Hermeto Pascoal, o Heraldo do Monte, eu acho que no baixo é o Bertrami, eu não tenho certeza. Que na época eles eram músicos de estúdio aqui em São Paulo e gravaram, assim, centenas de discos que a gente nem sabe que eles gravaram, né? E às vezes eles próprios não lembram, né? Porque foi tanto disco que gravou, é que você falou mesmo. São músicos de estúdio, mas isso é, acho que um pouco antes da sua geração, né? Que os caras ficavam ali, eles eram contratados do estúdio, aí ficavam lá pra tocar, né? Exatamente. Quem viesse eles iam traçar, quem vier é o traço aí, manda a parte. Exatamente. Muito legal, né? Mas ao mesmo tempo é uma, né? Precisa ter muito talento, né? Pra poder tocar e se adaptar a essas coisas todas, né? Sim, precisa ser bom. É, e já foi tocar um dia com um negócio que você não curtia muito? Te convidaram, falou, vem fazer uma guitarra aqui, você não... Não precisa falar o nome, não precisa falar o nome. Não vou te botar em roubada, não precisa falar o nome. Não era bem isso que eu... Esquisito. Acontece com alguma frequência, não dá pra dizer que está fora da vida, não. Às vezes acontece, às vezes acontece. Não, porque o que acontece... Quando a gente trabalha com música, a gente tem que, é o nosso ganha-pão, né? Então eu diferencio, assim, nitidamente o que é uma carreira artística, musical, e o que é uma carreira de música como profissão, né? Então eu sou professor de música também, exerço outras atividades na música, né? E são coisas separadas. Então eu já toquei muita coisa que eu não gosto, na verdade. Chegar lá, teve que fazer... Mas não tenho nenhum problema com isso, não. É orgulho, é meu trabalho. Pois é, mas aí é o profissional, né? É o profissional. Exatamente. Mas eu tenho essa diferenciação, né? Tipo, nesse lugar aqui eu estou fazendo arte. Nesse lugar aqui é uma outra coisa. Aí você está cumprindo... Pode soar meio arrogante, né? Será? Não sei. Não, não. Às vezes é que está cumprindo a tabela, porque o artista precisa sobreviver ao músico. É como você falou, a gente não detalhei o lado financeiro seu, mas separando quase dois anos, cara, das atividades, é um negócio que é bravo, pô. Como é que faz? É, é difícil. Aí por isso que quando, sabe, vem chamar no estúdio, você vai lá. Aí o cara falou, ô, Igor, eu não posso tocar lá a guitarra, você não vai lá quebrar o galho lá, você é meu sugo e tal? Você vai lá, porque o cara... Você também pode pedir para o cara se substituir, enfim. Existe uma brodagem, né? Uma caramada... Sim. Uma camaradagem entre vocês, né? Então, às vezes... Exatamente. Às vezes você é obrigado a ajudar o cara, até pela amizade que rola, né? Sim. E tem uma outra coisa também, Colibri, que... Não é isso, né? Tem essa questão da brodagem, da gente se ajudar e acontece. E tem a questão do seguinte, né? Quem trabalha com música instrumental brasileira é um mercado que é muito difícil, cara. Vou falar assim mesmo, assim, sinceramente, abertamente, os espaços são muito poucos para a música brasileira e existem diversos músicos maravilhosos. Aqui você pega em São Paulo mesmo, é muito músico bom, cara. E não tem espaço para todo mundo, né? Assim, a ponto de garantir o sustento das pessoas tocando exclusivamente música instrumental. Pelo menos para mim, nunca foi assim. Eu consigo o meu sustento em outros lugares, né? Então, na verdade, a gente vai atrás da grana para investir no que a gente gosta, né? É isso aí. Trabalha, cumpre a função, né? Exatamente. Cumpre a função para poder juntar essa grana e fazer o trabalho que você gosta, que é o caso agora do dialeto sonoro. Isso aí. Então, vamos ouvir, juntando tudo, vamos ouvir mais duas, né? O forró do candeeiro e cafezinho, certo? Certo. Se bem que eu pulei aqui a valsa para amanhã. Será que você faz ao vivo a valsa para amanhã? Essa faz tanto tempo que eu não toco, Libri. Essa eu vou deixar para depois, porque senão vou errar, sabe? Não, a gente põe... A gente põe uma outra, a gente escolhe uma outra. A gente escolhe outra. Então, vamos ouvir do disco o forró do candeeiro e o cafezinho. Fala um pouquinho dessas duas. Certo. O forró do candeeiro, essa é uma música também que eu fiz no meio do processo, né? Já no meio da pandemia, e ela conta com a participação especialíssima do JP na flauta. O JP, que é o saxofonista do Hermeto Pascual, né? Toca com o Hermeto e tem o trabalho solo maravilhoso. E eu gostei bastante dessa música, é um forrózinho bacana. E eu fiz... Essa é uma inspirada pela minha vivência sergipana. Lá em Aracaju, do lado da praia de Atalaia, que você conhece, tem outra praia chamada Aruana. E nos anos 90, tinha um bar que chamava Forró do Candeeiro, que só tocava forró de pé de serra, a luz do candeeiro, na beira da praia. Que legal! E essa é uma das lembranças que eu tenho vivas de Aracaju, de escutar forró, e de estar na beira da praia, a luz do candeeiro. Então, eu fiz... Nessa volta para Aracaju, eu passei naquele lugar e disse, pô, que legal essa vivência aqui. Enfim, aí saiu o forró do candeeiro. Era um lugar que é meio um quiosque, assim, ou eu estou enganado? Era um quiosque na beira da praia, mas ele era de pau a pique, assim, né? Pau a pique, eu sei. Será que você foi lá? Olha que bacana. Não sei, eu não sei o que eu leio. Eu perguntei um jeitão para ver se... Eu sei que muitos ficavam abertos até de madrugada, né? Madrugada direto e reto, né? Exatamente. Eu estava fazendo trabalho de televisão lá em Aracaju, e eu saí às vezes de madrugada, e falei, como é que eu vou comer agora? Aí tinha uns quiosques. Os caras nos recebiam com muito carinho e tal, e a gente acabava, né, circulando por esses lugares aí que você se inspirou também, que era bem legal. Que bacana. O cara até arrumava uma comidinha para a gente, horários impróprios, né, de madrugada e tal. Eu comia ovo com camarão, você acredita? Não sei se é muito... Olha, eu não costumo, não. O camarão e ovos e o mexe, era uma delícia, cara, uma delícia. O cara preparava para a gente. Não sei se era o fórum do candeeiro aí, mas tinha muitos quiosques. E o cafezinho? O cafezinho é depois, né? O cafezinho é uma música que... Essa é uma música das mais antigas do disco, ela é de por volta de 2007 ou 2008. E eu fiz essa música em Sergipe. Olha, você vê que essa volta para a Terra foi importante, a Terra sempre esteve dentro de mim, né? Tem uma cidade próxima a Sergipe chamada Laranjeiras, que tem manifestações folclóricas. É, cidade linda, é uma cidade histórica. Histórica, igreja ali, nossa, é lindo. Exatamente, muito lindo lá. E lá tem as manifestações culturais próprias do estado de Sergipe, né? Que são os reisados de lá, as congadas, os maracatus, que tem uma característica regional muito forte. Então tem um festival, que se chama Festival de Laranjeiras, que acontece em janeiro todos os anos. E eu toquei nesse festival com um grupo de música instrumental lá de Sergipe, chamado Café Pequeno, que era um trio de percussão, violão e gaita, do meu amigo Júlio Rego. Enfim, e daí a gente fez o show nesse festival. E inspirado por esse clima, eu fiz essa música depois desse show, quando eu voltei para casa, muitos anos atrás. E é uma música que já saiu inteira, né? Que às vezes as músicas saem trechos, pedacinhos, quando você está compondo. E essa não, essa saiu assim de uma vez, eu sentei para tocar. Tem umas vezes que trava, que nem às vezes aqui na internet. Dá uma travada também. Dá uma travada, é. Mas às vezes sai e pronto, né? E essa foi uma das músicas, então é uma homenagem aí. Quem sabe o Café Pequeno não grave essa música um dia. Legal, bacana. Então vamos ouvir forró do Candeeiro e cafezinho. Boda! Boda! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Campinas E aí 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 O ambiente foi muito importante na minha formação e também na melhora da vida, né? Porque eu tinha vindo para cá, eu fiquei em São Paulo uns anos, um ou dois anos, e assim, com a vida um pouco mais difícil, então ir para lá foi muito bom, porque daí você está lá na universidade, mora na moradia estudantil, tem o bandejão, então gasta menos dinheiro, e aí ficou mais fácil. E convívio também, né? Com a rapaziada, não preciso entrar em detalhes ainda. É, exatamente. Dá uma ajuda, dá uma ajuda boa. Ajuda no clima e tal. E quem outros professores que marcaram para você ali? Porque ali é... Eu falo sempre, eu sempre cito a Unicamp quando eu posso, e quando vocês trazem essa informação dela, porque é uma universidade que quebrou os tabus, né? Do ensino da música popular brasileira, né? Porque algumas outras universidades ficaram, ensinavam a música, mas sempre a música europeia, a música tradicional, erudita e tal. A Unicamp quebrou, assim como a Unirio no Rio também, né? Quebrou essa coisa de estudar efetivamente a música brasileira, né? E é muito importante o trabalho da Unicamp, né? Sim, você foi no ponto, Colibri, que é o seguinte, a Universidade de Música no Brasil, ela é uma universidade de música europeia, até hoje. Pouquíssimas universidades tratam da música brasileira. E a gente tá no Brasil, né? Dinheiro pago pelos contribuintes brasileiros, a música europeia, sim, merece respeito, é maravilhosa. Mas, assim, dentro do Estado brasileiro, eu acho que é importante, sim, que se criem cada vez mais cursos de música popular brasileira. E isso não pode ser uma atividade que fica paralela, restrita a apenas alguns cursos, ou um puxadinho dentro do curso de música erudita, né? Então, eu tenho essa crítica à Universidade Brasileira. E a Unicamp foi a primeira, criou o curso em 1989, e a Unirio, eu não sei que ano, mas já foi nos anos 2000. E durante muito tempo ficaram só as duas. E ainda hoje é muito pouco comum você ter uma música popular. Parece que tem uma universidade em Minas Gerais que também foi nessa linha, me contaram aqui alguns músicos, né? Que bom, precisamos. Eu fico encantado, porque eu gosto tanto de música e acompanho, né? Outro dia veio aqui há muito tempo, no começo, lá da Hora do Rango, que você teve aqui, a Regina Machado, que dava aula lá. Sim, professora da Unicamp. Da Unicamp. O Cacá também, que dá aula hoje lá, né? E a Regina me falou assim, olha, por exemplo, Bossa Nova, a gente estuda João Gilberto um semestre inteiro, pô, não é brincadeira e tal. Falei, é legal, né? Poder aprofundar isso e os músicos terem essa... Legal demais. Não é entender, né? João Gilberto, você que toca violão também, para entender o João Gilberto não é muito fácil, não, porque o cara tem as suas... Aquela articulação do violão com a voz, a rítmica da voz em cima do violão é uma coisa de outro mundo aquilo ali. É verdade, né? E eu acho incrível vocês poderem, músicos, poderem ter um espaço acadêmico, sem preconceitos, né? Para poder estudar a música brasileira de qualidade, que a gente tem muito, né? E isso é muito bom, acho muito legal mesmo. Exatamente, é importante a gente brigar por esses espaços, sim. Falando em espaços da música brasileira, eu queria saber de você, quando você viaja, como é que você vê a repercussão da música brasileira? Os tempos que você viajou, quando você foi para fora e tal. Fala um pouquinho, como é que você se sente como músico fora do Brasil? O reconhecimento da qualidade da música brasileira, que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Sim. Ah, eu acho que, como eu falei antes, a gente faz uma música popular de alto nível e nós somos, sim, reconhecidos lá fora por causa dessa música, né? Garota de Ipanema, eu não lembro qual que é a posição, mas era uma das músicas mais tocadas da história, do lado de Beatles, né? Sim. Não lembro qual que era a música dos Beatles, mas, assim... Você sabe que o Vinícius de Moraes brincava com isso, né? Ele falou assim, quando teve os primeiros anos, 60 e tal, e falou, e eles são quatro, nós somos em dois, eu e o Tom. Pois é, né? Então conseguiram. Mas o Gogo, ele sempre falava que esse professor, ele dizia, um país que tem Tom Jobim não precisa de Beatles. Então, mas assim, Beatles é muito legal também. Claro. É legal a gente escutar também. E o Led Zeppel não podemos esquecer, né, Caru? Exatamente. Sim, senhor. Mas é importante a gente também valorizar os nossos, né? Nossa! E os nossos estão no mesmo nível. Mas eu sinto, quando eu estou fora, assim, um carinho muito grande pela música brasileira. As pessoas, elas gostam, conhecem especialmente a Bossa Nova, né? Que foi o carro-chefe, né, da expansão da nossa música, assim, né? Pelo mundo. Sempre uma excelente receptividade, meu Colibri. Eu não viajei tanto assim, mas das vezes que estive fora, e as pessoas sabiam, pô, músicos do Brasil, eles têm uma vibe boa, assim. Querem tocar, querem... É um respeito, querem dialogar, bater papo e fazer um som juntos. Isso é legal. Vamos ouvir mais duas? Chamego em Itaúnas e Tia Cássia. Você sabe que a Tia Cássia me emocionou, né? Na hora que eu ouvi, não sei por quê. Eu curti demais essa música. Pô, que legal, cara. Deve ter algum motivo aí. Alguma coisa que você pensou na música que chegou pra mim aqui. Então fala um pouquinho dessas duas. Chamego em Itaúnas e Tia Cássia. Pô, que... Fico feliz com o que te emocionou, cara. Tia Cássia é uma música super simples, uma das mais singelas do disco, assim, uma música despretensiosa, com acordes simples e uma melodia que eu acho muito bonita. E essa é a única parceria do disco Colibri, porque eu fiz a música, eu arranjo pra violão solo e mandei pra Gabriela Machado, que é a flautista que participou nessa música. E ela fez aquele... E ela é uma flautista de choro. Ela é maravilhosa, Gabriela. E ela fez aquele contraponto ali que acabou virando uma melodia junto com a melodia do violão, assim. E dialogou, ficou tão bonito. E a gente dividiu a autoria dessa música, mas de um jeito louco, né? Porque eu mandei uma música que teoricamente estava pronta pra ela e daí ela criou uma coisa tão incrível em cima. Olha, na linha dos grandes chorões, assim. Ficou uma coisa muito linda mesmo. Exatamente. Eu fiquei muito emocionado quando eu recebi a flauta que ela gravou. Ficou bem legal. E daí é isso. E essa música, Tia Cássia é uma tia minha que eu amo muito. E aí eu tenho várias tias e minha tia e tia Cássia foi a primeira que falou. Todas pediram música. Agora você tá... Exatamente. É, agora eu vou ter que lançar um monte de disco pra dar certo uma música pra cada tia. Porque a minha tia Cássia foi a primeira. Fazer um disco, minhas tias. Um disco inteiro. Minhas tias, né? Contempla todo mundo, ninguém vai ficar... Ninguém vai ficar chateado, né? E aí é isso. Então essa música foi pra minha tia Cássia, que mora em Salvador. Um beijo, tia Cássia. E... E o Chamego, o Chamego em Itaúna, que a gente vai ouvir primeiro, que tá na hora. Eu tô tentando fazer um pouco na ordem do disco, mas não necessariamente. Tudo bem. Itaúna é um vilarejo que fica na divisa da Bahia com... É no Espírito Santo, né? Mas próximo da divisa com a Bahia, que é famosíssimo pelo forró. Tem um festival de forró lá. É uma praia linda, com dunas maravilhosas. E daí tem o vilarejo, que sempre teve forró. E tem muito reggae também lá, né? Fui tocar algumas vezes com a Almadien lá. E... Né? E eu andava por aquelas áreas quando eu era moleque, assim. Eu tenho um tio que mora em São Mateus, que é ali do lado. Então é uma cidade que eu tenho um carinho, assim. Tenho também uma vivência. E daí um dia eu estava lá tocando em Itaúna, passei uma noite maravilhosa lá e me inspirei para essa música aí. Então tá. Então vamos ouvir primeiro o Chamego em Itaúna, e depois a tia Cássia, homenageando a tia Cássia. E esse com a Gabriela, com a flauta, uma coisa, uma peça lindíssima. Roda! Roda! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Linda, né? Eu tô numa dúvida aqui Que você tem o recanto dos pássaros Mas não tá no disco? Tem o terra dos desvalidos? Tem o terra dos pássaros? Então não tem terra dos pássaros? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Eu acho que, né? E aí, né? Do ponto deus, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? E, né? E aí, né? nesse ambiente digital das plataformas de streaming. Então a gente fica meio que refém que ao mesmo tempo que a gente precisa mostrar nosso som e deixar ele disponível a gente não é mais remunerado, quer dizer, já nunca foi muito, mas agora de uma forma pior. Então eu não sou muito otimista quanto a questão da remuneração do artista. Quanto a questão da expansão do som, da possibilidade de ser escutado no mundo inteiro aí isso é muito bacana. Eu pego as estatísticas do Spotify, do disco, que tem um mês de lançado, e daí tem ouvinte em Madrid, tem ouvinte na Coreia do Sul, no mundo inteiro. E isso é muito bacana, poder ter a sua música circulando pelo mundo todo. Mas pra ganhar dinheiro é difícil. E a música instrumental no Brasil? A gente tem tantos bons músicos, tem uma música instrumental maravilhosa, o espaço existe, ainda vocês têm que dar morro em ponta de faca aí. Você toca com muitas bandas, então você tem uma noção, tanto no reggae, no Afrobeat, e nos projetos todos, né? Como é que é? Por exemplo, eu vejo muita dificuldade no festival de música instrumental. Tem festival de tudo, de música instrumental tem pouco, a não ser quando vem o jazz, assim, mesmo assim, não é só de música instrumental, é mais difícil, né? Tem alguns espaços, tem alguns espaços, tem alguns festivais legais, né? Agora eu acho que teve o de Ilha Bela, tem o de Rio das Ostras, tem pelo Brasil alguns festivais, eu não sei precisar, mas deve ter uns 15, 20, talvez mais, de música instrumental, que são bons festivais. E a gente tem sempre o Sesc, que é um lugar pra escolher essa produção, né? Aqui em São Paulo, antes da pandemia, a gente tinha algumas casas super interessantes, né? Mas, assim, eu acho que ainda são poucos os espaços, né? Pra escoar, porque a gente tem uma produção muito grande. É verdade. A gente, né? Tem muita gente boa. Claro que, né? Pros expoentes, né? Sei lá, um Al Milton de Holanda, um Memari, esses caras que são, né? Famosos, eles conseguem circular bastante. É, o Yamandu, né? Yamandu, ele falou pra mim quando esteve aqui no programa, ele tá em Portugal, porque o espaço da música instrumental lá pra ele, ele se garante, ali na Europa. Olha aí, ele é uma estrela da música instrumental, né? Brasileira, mas ele diz que lá tem que ficar lá por lá por conta disso. Que ele tem mais trabalho lá, fora do Brasil, do que aqui. Então, ele... Não é porque ele acha que é legal ficar... Foi morar lá, tá se dando bem, mas é um circuito onde ele pode trabalhar mais, né? Sim. Ó, então, se o Yamandu falou, eu concordo com ele, né? Porque, pô, ele é um cara que circulou aqui, que tinha acesso... Não, e ele tem espaço, né? Ele tem espaço. Assim como o Hamilton, como você citou, o Hamilton de Holanda, e ele tem espaço, né? Mas os artistas não têm tanto, né? De outros grupos, como você tá lançando o disco, você vai poder tocar se não tiver o Sesc e outros poucos lugares, não é fácil apresentar esse trabalho. Por exemplo, o dialeto sonoro, você já tem lugar pra tocar? Se não for dois ou três espaços, mesmo em São Paulo, como você disse, é isso mesmo ou não? Sim. Eu tô exagerando. Fale aí. Não, não, acho que você tá certíssimo. Assim, no caso do dialeto sonoro, é porque a gente tá nesse movimento pós-pandemia, voltando. É, tudo bem. Então, eu ainda não me preocupei com essa questão dos shows, né? Agora, a gente tá tudo muito incerto, né, Colibri? Então, eu vou esperar só mais um pouquinho aí pra ver o que acontece. Mas a ideia é tocar. Mas não são muitos espaços, não. Assim, são poucos os espaços e são muito concorrentes. quais são os lugares de música e instrumental? Olha, aqui eu tocava bastante. Tinha jazz nos fundos, all of jazz. Tem o Bar do Julinho, que rola uma canja toda quarta-feira, que é só músico bom. Tem alguns espaços, né? O pessoal tem tocado também muito na rua, ali no Beco do Batman. Tem a Kombi do Jazz, que o pessoal vai e monta na rua, né? E alguns espaços, como o Mundo Pensante, são mais de canção, mas em alguns momentos você pode ter ali determinados tipos de música instrumental. Mas, assim, eu não tô conseguindo me lembrar de tantos mais, não. Minha memória é ruim. Posso estar sendo injusto com alguém. Não, mas, de fato, eu acompanho também e vejo, mas não são... Proporcionalmente, nós estamos falando, né? Proporcionalmente, a cidade deveria ter muitos milhões de pessoas. Tem pouca, a gente tá falando. E o número de grupos, de instrumentistas, de músicos que fazem o som instrumental não tem tanto espaço assim, né? É. Se a gente parar só, tem um programa clássico do Sesc, que é o Instrumental Sesc Brasil. Esse é maravilhoso, né? Incrível. E há quantos anos existe esse programa e toda semana uma banda diferente? Tem muita gente fazendo som. precisa ver que tem som, não tem lugar pra tocar, mas tem som. Exatamente, mas som não falta. É uma luta. Porque o músico, cara, ele é um apaixonado. O músico, ele não vai deixar de fazer a música, né? Ele vai continuar fazendo independente das dificuldades, né? A gente é movido pelo afeto, pela paixão. Isso aí. É isso que nos torna músicos. Então, nós estamos na reta final. Eu queria que você desse o serviço aqui. O Dialeto Sonoro está disponível, né? Nas plataformas digitais, né? Tem uma arte gráfica muito bonita também, que a gente está vendo aqui pelo YouTube e assistindo, que é da... E quem? De Faria de Conte, é isso? Isso, exatamente. Então. É o Pedro. O Pedro Faria, ele é um artista de Campinas, que fez as capas do Ecoafrobit, trabalha comigo em todos os meus projetos. É um artista genial. Ah, antes de falar... Também eu queria falar dos músicos que tocaram comigo, né? Assim, nessa reta final. A ficha técnica agora é geral. Diga lá. É, eu queria agradecer demais ao Gustavo Boni, que tocou contrabaixo acústico, que foi uma espécie de coprodutor do disco, né? Porque tudo que eu fazia, eu mandava pra ele, ele escutava e dava opinião. Super baixista. Guegué Medeiros na bateria, paraibano, arretado, toca muito. Salomão Soares, outro cara genial, pianista, assim, do mais alto nível. Então, ter essa... Ó, vou dizer, foi um luxo ter esses caras como minha banda base, né? Eu posso dizer que os caras tocam comigo, eu tô... Fiquei feliz, viu? E tivemos as participações, assim, da Gabriela Machado, que eu já falei, do JP. O JP, na Flávia... A Tia Cássia e no Recanto, né? Ela toca essas duas, né? Exatamente. Aí o JP... Felipe Aires no trompete, na Bossa Pro Bonfá, super trompetista paulistano, assim, alto nível mesmo. E o JP, né? O JP, eu falei, ele tocou em três músicas, tocou sax alto, sax soprano, no cafezinho, e flauta, no forró do Candieiro, e na hermética. Então, assim, esses foram os caras que são meus amigos, as pessoas que estavam comigo e que toparam fazer. Ah, uma coisa, Colibri, a gente fez esse disco à distância, cara. É, mano. Você é bem louco mesmo, Igor. É. Eu fiz as partituras, mandei pra base, eles fizeram um ensaio, gravaram piano, baixo e batera, imaginando o que eu tocaria. Me mandaram os áudios, eu gravei as guitarras e os violões depois, lá em Aracaju, e depois a gente mandou isso daí pras participações. Então, foi um disco feito de uma forma bastante inusitada e não comum da música instrumental, né? É, muito legal. Porque geralmente é todo mundo sentado, junto, na mesma sala, só que a pandemia não permitiu, né? É. Enfim. Você fez o que foi possível. Tem também a mixagem e a masterização do Alexandre Pettini, não é isso? Exatamente. Grande parceiro. Patrocínio do Fundo Caju e também da Lei Aldir Blanc, Aldir Blanc, que foi possível. E que a gente crê que continue, né? Porque a música instrumental precisa de apoio. Esse é um outro assunto que a gente poderia falar aqui o tempo todo, muito. Mas é precisa mesmo, né? Não precisa. Sim, sim. A gente, como estava falando antes, dando aquela choradinha que é difícil, né? É difícil, então, às vezes, a gente precisa de espaços e de iniciativas públicas mesmo para não deixar essa música morrer, né? A gente precisa desses espaços. E, ó, queria já agradecer a você de novo por ter esse espaço aberto aqui. Isso é muito importante. É essa oportunidade. O som é maravilhoso. Tem que fazer, divulgar sempre. E você está no Instagram, né? Igor Brasil Music. É isso? Exatamente. Também está lá o arroba Igor Brasil Music. Você pode entrar. Facebook também, a mesma coisa. Igor Brasil Music. E tem YouTube Igor Brasil Music. Então, o cara, entra em todos, tá? Pode estar... E quem quiser escutar o disco, está em todas as plataformas de streaming, de aleto sonoro, está no YouTube. Então, é só procurar. Vai sair disco físico a pergunta do chato aí? Olha, Colibri, eu quero fazer um vinil um pouco mais para frente. Opa! Vou me capitalizar para fazer um vinil. Porque o CD, ninguém tem mais o aparelho de CD, nem o computador que você compra. É complicado. Ele vem mais. eu escuto CD no carro, porque eu tenho um aparelho de CD antigo no carro. Então, eu acho que o CD, hoje em dia, não tem surtido mais efeito, né? Então, o CD não, mas o vinil... O ano passado, quando eu ainda estava fazendo ao vivo no estúdio, né? Eu chegava assim e falava para o cara, e aí, meu amigo, cadê o CD? O cara falou, tá de brincadeira, Colibri? Não tem mais, pô. Agora, é tudo nos... Falei, tudo bem, né? Aí, eu falei, e aí, você vai lançar o vinil? O vinil, acho que vale a pena. Procuro, né? Para instrumentar, é muito legal, né? Também poder... Porque tem a qualidade sonora, né? Tudo bem, que é legal, como a gente fez aqui as redes sociais, mas a qualidade sonora do vinil e também você poder ter um som de mais qualidade, né? E do próprio CD, o som é melhor do que aquela coisa comprimida lá, a compressão do MP3 do Spotify. Tem essa questão da qualidade do áudio, mas tem também a questão do objeto, né, Colibri? A gente perdeu... A ficha técnica e tal. Aquele encarte lindo, aquela capona maravilhosa. E daí, você também escutar, porque o disco, ele conta uma história, né? E a gente, com esse lançamento no digital, e agora tudo é single, então todo mundo divide tudo. Parece que ninguém lança mais álbum, lança uma música e depois lança o MP3. Você lançou o álbum, você foi... É, eu lancei o álbum. Fiz, assim, o single, um ou outro single pra, enfim, fazer uma movimentação, mas a ideia é lançar o álbum e o álbum, ele conta uma história, né? Ele tem uma ordem, tem um... Tem um porquê das coisas acontecerem daquele jeito, né? A gente vai ficar com a valsa pra manhinha, que a gente vai ouvir, que não botamos. E o que era o Recanto dos Passos, a gente vai terminar, que era a Terra dos Esvalidos, mas mudou o nome. Mudou o nome. o Recanto dos Passos. Muito bem. Ficou mais legal até, hein? É, tava muito triste o outro, né? É, desvalido. Eu já fiquei nervoso e tal, não? É, não dá muito certo. Legal. Você quer falar um pouquinho dessas canções antes de se despedir? Sim, sim. Ó, o Valsa pra Manhinha foi uma música que eu fiz, né? Pra minha mãe, pra minha manhinha. E eu não falei pra ela que foi uma pegadinha que eu queria saber se ela ia escutar o disco todo. Ela é a última do disco, viu? Aí eu não falei que tinha música pra ela e lancei o disco. Aí ela escutou inteirinho. E daí ela ficou muito emocionada. Foi bem bacana. E o Terra dos Pássaros é uma homenagem. Recanto, recanto, recanto. Você vai mudar o nome de novo da música, ó? Cara, eu tive a oportunidade. O Toninho Horta tocou aqui em São Paulo no ano anterior à pandemia. E aí eu fui ver o show dele. E emprestei meu amplificador pra ele. Aí acabei conhecendo. Cara, super gente boa. E eu vi o show e aquilo me impactou muito. Nunca tinha visto ele tocando ao vivo. E aí eu fiquei maluco esse dia. Voltei pra casa e fiz essa música. E daí ela se chamava Terra dos Pássaros, né? Que é o nome... Quer dizer, eu botei como um nome provisório. Mas é o nome do disco dele, né? Eu não poderia... Seria muito, né? A referência é muito direta, né? Aí eu mudei. Botei esse recanto aí no Lugar do Terra. Mas é uma homenagem ao Toninho Horta também. Outro ídolo. Legal. Outro músico genial brasileiro. Igor, muito obrigado pela participação. Igor Brasil, com a gente aqui lançando o Dialeto Sonoro. E eu tô esperando o ano que vem, né? Você fazer o show ao vivo. Vamos aguardar, né? Na medida do possível. Quando se puder. Com esse timaço aí que você reuniu aí. Esses músicos incríveis. Fazer um show ao vivo de um disco que tem uma qualidade tremenda. Então vai ser um showsaço. E eu tô na expectativa. Espero ser convidado pra assistir, né? E vamos aguardar com o show. Se der pra fazer no ano que vem, quando você puder, né? No começo do ano. Na medida que você conseguir as condições pra ter um lugar legal pra apresentar. Também porque o som instrumental requer também um espaço bacana, né? Não dá pra tocar no lugar. Tem que ter um som bacana. Um lugar bacana. Tem que ser bem feito. Tem que ser. Porque todo o cuidado que você teve no disco, você pode passar pro... Tem que ter no show também. No show também. A mesma qualidade. As pessoas exigem hoje, né? Isso. Porque você vai lá, às vezes, né? E não dá pra fazer um guitarra e você só, né? Violão só. Fica legal, mas não é o caso, né? Sim. E eu tô esperando sem que você tiver marcado esse... Você vai saber. Pode ficar tranquilo. Você avisa a gente aqui da rádio pra gente divulgar aqui na Agenda Cultural o teu show desse disco muito legal, Dialeto Sonoro. Legal, pô. E eu deixo pra você um abraço virtual aqui. Saúde. Faz um abraço virtual. Segura aí. Segura o microfone. Aí, abraço virtual com o microfone e tudo. E desejando pra você saúde, pra você, pra família, pros seus amigos chegados, pra você continuar com o seu trabalho aí, firme e forte, porque eu sei que música instrumental no Brasil é resistência. É, exatamente. Não é fácil não seguir a barca. Então, um abração e até a próxima, Igor. Valeu. Pô, Colibri, obrigado demais. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto